O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos. Ele é considerado um marco de proteção infanto-juvenil no país e estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidarem e darem prioridade aos mais diversos assuntos relacionados à criança e ao adolescente, entre eles saúde e educação. E para celebrar a data, o governo lançou uma série de ações para fortalecer o ECA. Uma das ações é o Tridígito 101, canal para que médicos façam denúncias de violações de direitos humanos de forma anônima. A criação do novo canal tem como objetivo viabilizar denúncias de violação de direitos humanos, além da notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Por meio dele, o encaminhamento de denúncias de notificação compulsória realizadas pelos profissionais de saúde poderá ser feito de forma anônima. No evento de comemoração dos 31 anos do ECA, foi lançada uma versão atualizada com um conjunto de leis que formam o estatuto. Além disso, o documento ganhou uma versão em libras. O lançamento do ECA em libras representa mais uma vitória para a comunidade surda do Brasil. Sonho com um dia que as nossas crianças e adolescentes surdos possam ter direito a uma educação bilingüe de qualidade, para que possam se preparar adequadamente para exercer sua cidadania e se qualificar para o mercado de trabalho. Nós temos tantas violências diferentes contra a criança hoje, tantas necessidades que a gente precisa todo dia estar falando do ECA. Todo dia estar falando dessa lei que veio para fazer a garantia dos direitos.